Olá amigo, olá amiga, começa agora mais um programa super feliz e hoje estamos com uma presença demais, imperdível, um bate-papo muito interativo e um bate-papo trazendo também testemunhos e eu sei que a galera vai ser alcançada pelo nosso programa que hoje conta com Tom Carf. Fique conosco e aproveite. Com mais de 120 milhões de visualizações no YouTube, o seu canal oficial já tem mais de um milhão de inscritos. 20 anos de carreira, 8 álbuns lançados, participações em grandes programas de TV como no Encontro com Fátima Bernardes, Conversa com Bial, Raul Gil, Geraldo Luiz e uma carreira de sucesso internacional. O paulista, nascido no interior de São Paulo, hoje desponta como um dos grandes nomes da música gospel brasileira. Com uma voz única e uma capacidade musical incrível, Tom Carf tem conquistado cada vez mais espaço no coração de seus seguidores. Nascido num lar cristão, tendo os pais, pastores e hoje também pastor da comunidade batista. A irmã, Tom Carf se dedica a levar a palavra de Deus, a fé e o amor a milhares de pessoas pelo nosso Brasil e também fora dele. Em sua missão, ele visita enfermos em hospitais, casas de recuperação e ajuda muitas crianças carentes. Mesmo tendo uma agenda lotada de compromissos, ele nunca deixa também de se dedicar à sua família. Marido da Carla Carf, pai da lindíssima Sofia, suas grandes paixões no Super Feliz de hoje recebemos com muita alegria o meu amigo Tom Carf. Tudo bem, Tom? Tudo bem, Bianca. Que legal. E a todos que estão na audiência do Super Feliz, prazerzaço, privilégio estar aqui com você. Obrigado por essa oportunidade, sempre uma honra atender o chamado de vocês. Ai, muito obrigada. Pra nós um privilégio poder também acompanhar todo esse crescimento, todo o alcance que cada vez mais a sua música está gerando e alcançando essas vidas, estes jovens. Muito legal perceber que você está cada vez mais sendo usado por Deus, até pra alcançar as pessoas que não têm uma religião ou que não conhecem ainda a Jesus Cristo, com parcerias, né? Com gente do secular, como o MC Livinho, o Bruno do Maroto, o Sorriso Maroto, não é? Então, Deus tem te usado de uma forma estratégica, né? Amém. No meio também desses artistas do secular. Amém, amém, Bianca. E graças a Deus, né? A gente já se conhece, já faz bastante tempo, então vocês têm acompanhado, não só têm acompanhado, como têm me ajudado na minha carreira, na minha trajetória, né? Então, eu só tenho, assim, a agradecer a Deus e hoje contar os frutos, contar os testemunhos das pessoas que estão sendo alcançadas, que estão sendo edificadas. É mesmo. Essas canções que Deus tem me dado e que a Feliz tem propagado. Amém. Uma honra pra nós. E eu até comentei, né, que a gente traz aqui no Super Feliz a interatividade que muitas vezes não dá tempo de fazer no rádio, né? Devido ao tempo mesmo que a gente tem ao vivo. Aqui no Super Feliz eu seleciono, inclusive, as perguntas que os ouvintes mandam pra gente e a gente traz aqui pra que o Tom Carfe possa responder, possa trazer o esclarecimento de uma curiosidade e uma curiosidade que fica, né, já até conhecendo a tua história, essa vida desde tão pequenininho, né, envolvido no ministério, seus pais pastores. Como é crescer, assim, sendo filho de pastor? Então, tem uma questão aí que muita gente que nasce na igreja, pelo menos naquela época, né, hoje acho que já tá um pouco diferente, mas na minha época era muito difícil porque a igreja não tinha muitos trabalhos voltados pro jovem, voltado pro adolescente, até mesmo pra criança, não existia uma estrutura que as igrejas de hoje têm, né, com palavras e ministrações específicas pra essas faixas etárias. É. Na nossa época não tinha isso. Não tinha. Então, tipo, imagina, a gente lá com sete anos, seis anos, a gente ficava no culto normal, né, no culto de pessoas adultas e o culto, pelo menos na igreja que nós éramos, era tipo, era bem conservador, assim, tal, bem fechado. Então, muitos da minha época que nasceram lá em cristão se desviaram, muitos, muitos e foram pro caminho errado. Uns entraram nas drogas, outros entraram pelo mundo do crime, né, e uma grande gama, graças a Deus voltou pra Jesus, mas tiveram alguns lá que não voltaram, alguns foram assassinados. Eu falo isso da minha época, né, amigos, assim, que eu tive de infância. Então, pra mim, foi um pouco complicado, né, crescer e me manter, mas graças a Deus, graças a minha família, né, meu pai, minha mãe, minha mãe todos os dias orava com a gente, todos os dias, botava a gente pra joelhar e orava com a gente. Então, graças a essa educação e a proteção que eles deram pra gente, pra eu e os meus irmãos, a gente não se desviou e estamos aí até hoje, né, pra honra agora do Senhor Jesus. E você falou algo que a gente mesmo para pra pensar, porque quantos jovens hoje não conseguem se encontrar numa igreja, mas existem outras, né, então às vezes a pessoa não tá se identificando num determinado ministério, porque não tá falando, né, a língua dele, mas existem outras igrejas, né, com outras propostas, a mesma pregação, o mesmo evangelho, né, isso é importante a gente dizer, não é outra forma de viver, não, é uma forma cristã de viver, né, e defendendo estes princípios, mas às vezes com uma forma de se expressar, né, Tom, mais atual, mais dinâmica, mais a realidade dessa galera jovem, não é? Exatamente, eu acho que assim, as igrejas de hoje, eu já vejo elas já se adequando, né, tendo essa, essa, como é que eu vou dizer, essa estratégia de alcançar, eu preciso falar a língua dele pra eu conseguir conversar com ele, pra eu conseguir dialogar com ele, então a grande maioria das igrejas já está se adequando a esse novo formato, né, e eu acho que assim, as igrejas que não se adequarem a esse formato, assim, formato que eu digo assim, de conversar com jovem, né, de ter um pastor de jovem que vai entender a linguagem do jovem ali e tal, são igrejas que provavelmente vão perder muito os jovens, porque os jovens vão buscar outras igrejas que têm isso, né. E é importante que haja diversidade de igrejas, eu costumo dizer que as igrejas são diferentes porque Deus usa as igrejas para alcançar pessoas diferentes, se fosse uma igreja só, com um modelo só, de um jeito só, várias pessoas não seriam alcançadas, mas Deus vai e usa uma determinada igreja para alcançar aquela determinada tipo de pessoa, uma outra igreja com uma outra forma de agir, né, pra alcançar outra pessoa. Outro tipo, assim como é a música. Assim como é a música, se fosse um gênero musical só, não ia dar certo, né. É verdade, o cristão, ele, mais do que o ritmo, ele vai pela letra, né, ele vai pela honestidade, pela transparência do que está sendo ministrado, né, então o verdadeiro cristão, ele percebe quando tem um propósito, além, né, apenas do ritmo, da musicalidade, quando há o propósito de comunicar um conteúdo que faz a diferença e que tem um são, né, que tem um propósito. E assim é essa canção que a gente vai assistir agora, um videoclipe que é o mais novo lançamento do Tom Carphe com a participação do MC Livinho e ficou muito bonita essa música, até uma surpresa pra muitas pessoas foi ver, né, esse dueto acontecendo e ficou demais. Ah, ficou demais. Livinho é um menino muito talentoso, um menino muito gente boa e é um menino que quis gravar, né, eu até estava explicando pra algumas pessoas que a iniciativa partiu dele. É mesmo? Ele que quis gravar, ele que me ligou, falou, Tom, quero cantar uma música gospel, quero gravar. Vocês já se conheciam pessoalmente? Já, já nos conhecemos, já fui professor de canto dele. Ai, que demais, que barato. É, fui professor de canto dele. E daí ele quis gravar e quem sou eu de querer impedir alguém que quer cantar uma música pra Jesus, né? Ah, é mesmo. Então eu falei, cara, vamos fazer, vamos gravar e graças a Deus a canção está sendo um sucesso, né? Mais de 15 milhões de visualizações e pouco mais de um mês. Olha, entendi. Um mês e alguns dias. Que demais. Você curte, então, minha vez, Tom Carfe, MC Livinho. Este é o programa Super Feliz que hoje recebe Tom Carfe. Tom, a gente observa que você não para, né, tá sempre viajando, sempre se envolvendo musicalmente também com parcerias, né, e compondo e fazendo muitas apresentações também, mas você recentemente, na verdade, faz uns aninhos já, começou a pastorear na igreja dos seus pais. Como é que está sendo isso? Você está conseguindo conciliar? Então. Como está sendo essa experiência? Eu, no começo desse ano, eu fiz um pedido pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero cantar menos, quero viajar menos, né? Quero viajar menos e... Porque deve ser também muito difícil, né, Tom? Deixar a esposa, a filha... Os anos, os dois anos anteriores, eu viajei muito. Eu estava fazendo cerca de 20 a 25 eventos no mês, shows no mês. Então, quase não via, né? O mês passado... Aí, é engraçado que eu, às vezes, eu ficava uma semana fora. Quando eu voltava, minha filha já estava diferente. O jeito dela falar já é diferente. O jeito dela já era diferente. Aí, eu falei, Deus, eu quero viajar menos, né? E aí, graças a Deus, isso tem acontecido esse ano, né? Eu estou viajando menos, estou tocando menos, estou tendo mais tempo pra minha família, né? E isso também não implicou muito na questão financeira, né? Porque tem esse lance, né? Quanto mais você toca, a sua realidade financeira é maior. É verdade. Mas eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu quero viajar menos, mas que a minha condição financeira não também sofra isso, porque eu também quero cuidar bem da minha família. Com certeza. E, na verdade, a condição financeira melhorou. Graças a Deus. E, viajando menos, aí eu tenho mais tempo pra minha família e também mais tempo pra minha igreja, né? Eu tenho um culto lá, toda segunda-feira, chamado Recomeço. E é um culto que está sendo um culto muito abençoado. Que demais, Tom. Muitas almas aceitando Jesus, muita libertação. Você que prega no culto? Eu que prego. Uau! Eu que prego, canto, tudo. Que demais, onde é que fica? É em São Paulo a igreja? É em São Paulo. Legal. Na zona sul de São Paulo, é a Comunidade Batista Irmão, é a igreja. Que bem, São João. Que maravilha, que maravilha. E você conduz a reunião, conduz o culto, atende o pessoal também? Isso, atende. O pessoal quer conversar, uma orientação, assim? É, e é engraçado que antes, quando eu era cantor, só cantor, a galera vinha tirar muita foto. Hoje, as pessoas vêm pedir uma oração. Então, eles vêm, olha, ora por mim agora, depois do culto, né? Aí, eu estou tendo essa experiência. Pô, agora eu vou ter que orar e tal. Aí, eu levo o nome da pessoa pra casa, ora, em terceiro também. Que bem, São. Então, está sendo uma experiência muito boa. Isso era uma das coisas, ou é uma das coisas mais difíceis de ter uma vida, assim, de cantor, né? De shows, de viagens. É ficar longe da família? Pra você é o mais difícil? É. É o mais difícil. É você ficar longe. No início, é muito legal. Aliás, todo mundo, quando está começando a cantar, ele olha pra isso, tipo uma agenda lá, 30 shows no mês. Ele olha... Cheio de cidade, uma longe da outra. Ele olha, ele vislumbra aquilo e fala, eu sonho com isso. Eu também sonhava, né? Quando eu vi os outros cantores, eu falava, meu, eu quero estar hoje aqui em São Paulo, amanhã no Mato Grosso, depois no Grande do Sul, depois no tal, não sei o quê. Aí, agora, hoje é assim. Quando eu olho pra minha agenda do mês, que é minha secretária que fecha, aí, quando eu olho bastante evento em São Paulo, eu já... Ó, que bênção. Aí, tal, aqui no final de semana, ó, que bênção. Quando eu olho um monte, assim, já é. Mas, assim, a gente também tem o lance da obra, né? É, de você ir lá e cantar, as pessoas aceitarem Jesus. Eu costumo dizer que, assim, hoje eu me realizo na hora do evento. Quando eu tô cantando, quando, às vezes, as pessoas sendo tocadas. É. Mas a viagem estressa. Eu imagino. Muito, muito, muito. Deve ser difícil mesmo. A viagem é estressante. A gente vai agora conferir mais um videoclipe que ficou muito bonito, claro, do Tom Karff, História de Davi. Curte aí. Esse é o programa Super Feliz. História de Davi é um clipe que ficou muito top, né? Muito top. Ela vem de Tambaral do Sul. Nossa. Rio Grande do Sul. Ovelinhas de verdade. Ovelinhas de verdade. A gente arrumou até um Davi. Até um Davi apareceu. O rapaz daquela meio ruivinha falou, você vai ser o Davi do clipe. Aí a gente botou lá, ele não... Aí achamos uma fazenda, conversamos com o dono da fazenda. O dono da fazenda falou, meu, pode gravar e tal. Daí ele... É engraçado que ele ficava correndo, as ovelhinhas fugiam dele. Só que no clipe ficou bonito, né? Parece que ele tá conduzindo as ovelhas. É mesmo. Mas foi lindo. É verdade. Elas estavam fugindo dele. Elas estavam fugindo dele. Ele ia correndo atrás. O Tom, e a gente percebe que você tem um cuidado também com... Não apenas com o áudio, mas com o visual. O áudio visual é que a gente vê, né? Que a gente acompanha seus clipes sempre muito bem produzidos. Com o roteiro bonito, uma fotografia bonita, né? Então, de onde vem esse cuidado, assim? Então, eu sou muito ligado à música americana, né? Os cantores americanos. E isso já é uma tendência deles há muitos anos. Muitos anos atrás eles já vêm fazendo. E eu sempre tive essa vontade, né? De fazer e tal. E pra mim, a música, ela não é só áudio. Ela é uma história, entendeu? Então, por exemplo, quando uma pessoa ouve a música, ela já ouve dentro da perspectiva dela. Aquilo que ela tá sentindo. A outra pessoa vai ouvir a mesma música e ela puxa pra perspectiva dela. É. Então, aí eu também quis dar imagem, dar a minha perspectiva pras minhas músicas, né? Do que eu realmente pensava em relação àquela música. E graças a Deus aí os clipes têm alcançado muita gente. E há pouco tempo atrás eu bati um milhão de inscritos no canal, né? Que demais! E mais de 120 milhões, né? De visualizações. Mas isso em canais oficiais. No canal oficial, na verdade. Só no canal deles. Ou seja, só vídeos oficiais. Isso. Mas tem um monte lá que o pessoal faz montagem. É. Montagem, monta um videoclipe, né? Monta e posta no canal deles e tal. Ou até com fotos pessoais. É. Tem muito isso também, né? Muito isso. Então, se você for ver, acho que dobra esse número. É um alcance enorme. Se você parar pra pensar, é muita coisa, hein? É, muita coisa. Meu Deus do céu. Mas é um... Eu tava até pensando, né? Conversando com o pessoal da minha gravadora, na Som Livre. E eu falando com eles. Falei, meu, eu alcancei um milhão de inscritos. Mas eu tava fazendo as contas. E em um ano eu lancei 15 clipes. É. Foram muitos videoclipes. Cara, é muita coisa. É mais que o normal. É mais que o padrão, né? É mais que o padrão. Não, tem cantor que tem 15 clipes. Ou não tem 15 clipes. Às vezes o cantor tem... É verdade. 20 anos de carreira e não tem 15 clipes. E eu em um ano lancei 15 videoclipes. E se você for ver, são clipes que são... Como você disse, tem roteiros, tem histórias. É, não é tipo... Não é o show, né? É o show dividido. Não. É 15 clipes diferentes um do outro. Em locais diferentes até alguns. Alguns eu gravei fora do Brasil. Olha. Gravei alguns na Europa. Gravei um em Miami com o Pregador Lu. E o Mr. Vegas, que é da canção Ori. Também. E outros também pelo Brasil. Esse é o Tom Carffi aqui no Super Feliz. E o nosso bate-papo ainda continua no próximo bloco. Então fique conosco. Super Feliz volta já. E o nosso bate-papo ainda não testa. Bom dia. E o nosso bate-papo ainda tem Kanonha está subcons cervidade.